Uma carreta acabou pegando fogo na BR-163 entre a cidade de Sinop e também de Itaúba, né? Pouco se pode fazer pra salvar, a carreta está completamente queimada, né? As informações são de que o fogo teria começado embaixo do cavalinho, né? O motorista disse que teria sentido aí um cheiro de queimado, parou pra ver, foi até a traseira do veículo pra ver se encontrava algo de errado, mas no momento que ele estava lá atrás, alguém passou e falou nossa, a carreta está pegando fogo, ele veio pra frente e infelizmente aí não teve tempo de fazer muita coisa pra tentar salvar o veículo da empresa, né? Porque ele teve tempo apenas de pegar alguns documentos, que ele pegou alguma roupa, que ele tentou rápido, em questão de 5 a 10 minutos, completamente incendiada. Havia uma preocupação, né? Porque no período de seca, a gente sabe que o mato pega fogo muito fácil, né? E aqui a região, ali havia uma preocupação por conta de possíveis plantações, mas não é, apenas capim é um pasto que tem por aqui, uma área de reserva um pouco mais pra frente, né? Mas aqui a borda pegou fogo muito rápido também, né? Capim, nesse período de seca, realmente incendeia muito facilmente e queima rápido. O corpo de bombeiros já chegou aqui no local pra prestar o atendimento a essa ocorrência, né? O veículo continua pegando fogo, por estar aqui as margens da BR, o pessoal vai fazer esse controle dessas chamas aqui pra evitar algum outro tipo de problema de veículos que passem aqui por esse local na BR-163. E agora a gente está aqui com o motorista, nesse caminhão que acabou pegando fogo aqui na BR-163, seu Adão. Adão, como é que foi que aconteceu que o senhor percebeu que o veículo estava queimando? Conta um pouco pra gente como é que foi. Olha, foi muito rápido. Eu estava trafegando aí uma velocidade de 70 por hora, eu senti um cheiro de queimada dentro da gabina, eu tirei o caminhão fora da pista e desci e fui na traseira da carreta olhar se tinha algum pneu fumaciano, alguma coisa, mas na verdade o fogo era no cavalo, pegou embaixo da gabina, ali em cima do motor. O fogo começou ali e foi muito rápido. Foi a conta de eu voltar correndo, entrar no caminhão, tirar o documento do caminhão meu e uma bolsa de roupa e pular de volta e não deu pra pegar mais nada. E o fogo foi assim, em 10 minutos, estava destruído o cavalo já. O senhor estava sozinho no caminhão? Sozinho no caminhão. Estou vindo de onde, seu Adão? Estou vindo de Miritituba. De Miritituba? É. Você mora em Sinop mesmo? Eu moro em Sinop. Isso é uma vez que acontece esse tipo de situação, seu Adão? Pega fogo comigo a primeira vez. Já aconteceu de tombar a carreta de trás parada, assim. Aconteceu isso alguma vez comigo lá em Rondonópolis. Essa carreta mesmo aí. Eu carreguei ela, fui estacionar no lugar e ela tombou. Mas pega fogo ou bater ou machucar alguém ou me machucar nunca, graças a Deus. A carreta é lá do senhor, é de empresa? A carreta é da Martela de Transporte, lá de Jaciara. É deles. Agora vai aguardar o pessoal pra fazer o controle aqui, porque o senhor estava com medo de ter plantação aqui do lado, né? É, a minha preocupação é que tinha uma roça de milho ali, mas graças a Deus é pasto e o fogo não entrou no pasto, né? Foi muito rápido, queimou o capim e praticamente já apagou o fogo. O corpo de bombeiros chegou pra atender essa ocorrência aqui na BR-163, mas como nada mais pode ser feito pra salvar o veículo, há preocupação da queimada na região das matas aqui. Algumas casas estão tentando fazer o controle desses incêndios aqui, as margens da BR-163, pra evitar algo ainda maior, né? Tem algumas residências que estão trabalhando pra fazer esse controle dessas chamas, portanto, aqui na região, na lateral da BR-163. O motorista disse que trabalha com carregamento de soja e também de milho, né? Carrega em Sinop e leva até o porto no Pará. Estava retornando pra Sinop aqui, a cerca de 70 quilômetros da cidade de Sinop, aconteceu esse incêndio no seu veículo, mas ainda bem que ninguém ficou ferido. Obrigado.